Manhã de sol De carrego Perdido em minhas lembranças Memórias de cada pedaço de chão que pisei Não sei se existe o que é certo Ou o que é errado Mas sei que sempre haverá o mal e o bem Aprendi a ser grato ao que tenho Ter fé pra seguir meu destino Agradeço no fundo do peito enxergar tudo isso Os meus caminhos de asfalto ou estradas de chão Onde varei madrugadas fazendo canção Essas são minhas memórias Fincadas na linha do tempo Provando que minhas andanças não foram em vão Agradeço no fundo do tempo Os meus caminhos de asfalto ou estradas de chão Onde varei madrugadas fazendo canção Essas são minhas memórias Essas são minhas memórias Fincadas na linha do tempo Provando que minhas andanças não foram em vão Manhã de sol Manhã de sol é claridade Que se faz na alma Amém Mãe Beata Obrigado.